É galera, fui pego na lei seca brother, bagulho tenso parceiro, tenso, dá mole não hein, dá mole não, lei seca é séria tá, dá mole não, não dá mole aqui ó aí, agora o vendido não vai mais poder dirigir pô, perdeu a habilitação Caramba, segue aí o vídeo, tô boladão parceiro, muito bolado Olha galera, beleza, tá R Dublê, fazer o teste do bafômetro aí, nem bebo, mas vamos assoprar essa parada aí, é o PR Dublê Vendi, opa, cheguei aí garoto, vamos assoprar isso aí com muita força, uma coisa que eu não gosto é beber, cataboliza, cataboliza, bebê não O cara vai falar assim, pô, tu sabe, tu tá, fui real, vai dar gosto Opa Zero de pau, não bebe também não, mas é maneiro, tem que fazer isso aí mesmo, tem que fazer essa parada mesmo, tá certíssimo E aí, a menina vai tirar 3,5 posso combina aqui ó 0% 0% 3,0% 3,0% E aí, eu que 3,5% Caraca, esse nego é vermelho, é vermelho que dá ruim? Ai, 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 a habilitação vai embora Gerou os dois Vai tirar? Vai tirar foto? Vamos lá, vamos lá tirar Vai devolver, vai devolver pra você Aí, eu vou bater a sopa, vou gritar com a galera J.R. Dublê aqui na Lei Seca aqui ó, fez um assoprar A gente, o Rodrigo, fez um bendizo assoprar Vou fazer mesmo Tá ligado Valeu garoto, bom ser Valeu, parceiro Valeu, Rodrigo Ai, trago o documento de você Posso pegar ali Dublê oficial do bendizo aqui, do meu presidente, Bolsonaro E aí, ai, 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 ai Se você curtiu, é só se inscrever Vários temas diferentes, pra você ver Só que aqui é YouTube, manual é TV Se ficar de hater em seu, a porrada vai comer Bota os frangos pra ciscar e os hater pra correr Fomboy fica louco, falador passa mal J.R. Dublê, o Vinícius Nacional